É, professor, a cada momento me parece que somos santo palco quanto plateia. Pois é, meu caro aluno. Assistimos aí mais um filamento fecundo ao prostíbulo, né? Eu acho que com a morte do pudor, a vida se tornou nua e volúvel. E assim segue-se a vida, né? Vulnerável aos princípios, inclinável aos abismos. Amém. Eu bebo. Eu bebo. Porque o gole, o gole é uma viagem. Uma viagem estúpida. É. Ó, um banco. Eu vou dormir e sonhar com um emprego. Com um emprego. É. 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 Amém. O que está acontecendo com o mundo, no nosso aqui, no nosso ali, fome, falência, recessões, o que está havendo com o sistema? Uma economia confusa, os tendões do comando mutilados, uma previdência asmática e cancerosa, cupi esculpindo ruínas, mofos na educação, riquezas furtadas. Qual o porquê de tantas guerras, calamidades, violência e fatalidade? Nós, seres humanos, somos filamentos coloridos de tantos caminhos, entre a minoria do caviar e a maioria do precisar. Somos a carência nas ruas, rejeitos do habitar, somos vítimas do imprudencialismo, capitalismo ou socialismo ou qualquer ismo. São todos contributivos vírus ao extermínio da consciência humana, a mais preciosa relíquia de nossa identidade plena. E quanto ao amanhã, certamente, mais drogas nas esquinas, mais colas nas calçadas, mais não há vagas nas fábricas. E assim, o naufrágio do nosso clã será a fumaça e as cinzas do nosso planeta. Somos manipulados pelos instrumentos das influências condutoras. A alienação nos rege. Precisamos de um impulso. Partei! 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 Amém. Amém.